Olá pessoal, eu vou estar falando um pouco sobre o Tchum, eu entendo dele bastante, eu jogo desde 2013 e é um jogo muito complicado, pois ele não tem nada em português, entendeu? É um jogo 100% em inglês e eu já desisti de jogar ele várias vezes, eu sempre voltava e foi difícil ficar forte no jogo e é difícil, você tem que ir levando ele. Ó, quando você entra de primeira tem os servidores, esse e esse não adianta vocês jogarem porque as letras é assim mesmo, é zoada, um é coreano, outro é chinês. E ultimamente esse aqui é vazio, abandonado, total, esse aqui nem se fala. Os mais jogados ultimamente são Big Mama, New Star e Wai Kydanka. Calibo você esquece, já foi um servidor muito bom, deu muitos brasileiros, mas hoje em dia tá uma bosta. David Lang já foi também muito bom, mas também já era. Turtle Z nunca foi bom e nem hoje é. Recomendo muito New Star. Um dos servidores mais cheios no momento, onde o Gold vale muito, tá sendo esse servidor. Ó, vou estar ensinando a criar classe. Quando você logar vai ter duas nações, vai ser Lanos ou Ciras. Fica à vontade. Nesse jogo você não pode bater na pessoa da mesma nação. Então, se você for jogar com seus amigos, vocês raramente vão poder se lutar entre si, entendeu? Porque rola uma guerra entre facção e só lá você pode quebrar o pau, entendeu? Aqui, normal não. Você só pode bater na facção oposta. Esse jogo é baseado em três classes. O guerreiro, o arqueiro e o mago. Eu recomendo muito o guerreiro pra se você gosta de farmar muito. O guerreiro pra mim é uma das classes que mais farm. O range. O range, ele é uma classe que upa rápido porque ele não precisa de ninguém pra upar ele, entendeu? É mais legal. O ar, que é o guerreiro, ele upa com o mago. Porque se ele upar sozinho, você upa até o level 25. Dali pra frente é necessário o mago. Porque fica muito ruim, você gasta muito dinheiro porque pode de HP. O mago, ele é escorão. Ele só upa com o guerreiro. Se o mago upa sozinho, ele gasta muito dinheiro também. Então, o ar e o mago, eles são tipo uma equipe. O arqueiro é mais safado, ele se vira sozinho. O ar. Se você for escolher um ar, tem dois status do ar que eu recomendo. Que eu recomendo não, que é o que é usado. Tem o 18 de STR e o 15 de CON. 15 não, 14. Que é o A Força. É legal pra upar no começo. Só que o que eu mais recomendo é esse aqui, ó. 18 de CON, que fica com um HP muito alto. E o 14 de STR. Quando você for forte, você vai ter um HP imenso. A partir do 35 pra cima, você já tá top, tipo assim, em relação ao HP. Beleza. Você põe um arqueiro. O que todo mundo costuma é fazer um arqueiro DEX. Que é o arqueiro danoso. Tá? Um HP mais ou menos, entendeu? Que é 18 de DEX e 15 CON. Eu sempre joguei com arqueiro assim. Sempre. Mas, com a minha experiência, eu acho bem melhor se botar 14 e 18 em DEX. Ou 18 em CON. Quando você for lá no level 35 pra cima, você vai ficar com um HP imenso. Então, no PVP você já não cai fácil. Acho muito bacana. O mago. O mago, ele tem um status padrão. Ele tem 18 em INT e 18 em WISDOM. WISDOM é em sabedoria. É relacionado a mana. Por que WISDOM? E não CON. Tem gente que usa 13 e 13, né? Eu não viajo, não. Dá pra usar 13 e 13. Mas eu recomendo só usar WISDOM. Futuramente, se você quiser trocar, você troca. Porque o mago, ele preside muita mana, entendeu? Pros combos dele. Porque se você combar no cara e acabar sua mana, você já era, filho. Porque o cara vai vir em cima de você e você não vai ter como se defender. Porque a mana dele, o carnivaliza e enche. Mas só que você precisa ficar se curando e acaba a mana. Entendeu? E vamos aí. Você fica à vontade pra escolher a classe que você quer.